Fala galera, seus nerds! Estamos começando aqui o primeiro programa de muitos, se Deus quiser, que é o... Regaragem! Como o nome próprio já diz, acontece aqui na garagem, na nossa garagem, e cara, vai ter N situações, várias coisas vão acontecer, então se acontecer alguma coisa estranha, relevem, espero que vocês gostem. Bom, o conteúdo desse programa é pra vocês nerds, pra nós nerds que gostamos de vários assuntos como cinema, games, livros, quadrinhos e séries, é isso, a gente vai falar isso aqui, tá? Vamos dar, passar umas dicas pra você que conhece, pra você que não conhece, é... Bom, ir buscar e ir atrás e... Desce essa vinheta aí, vagabundo. Bora! A gente assistiu o Jurassic World, resuminho do filme, resumindo o filme, né, Nil? Não somos, velho. É só isso, cara. O filme é bom, o filme é bom, os caras bateram aí os Vingadores em dois tipos de G, né, foi maior estreia e não sei o que lá, enfim, com esses pesquisas aí, eu não vou passar mais esses detalhes, mas os caras bateram lindo, Vingadores, e olha que eu gostei de Vingadores, hein? O filme é muito bom, o filme é muito bom, ele é direto, mas... É, realmente, essa é a palavra, é nostalgia. Se você vai no cinema hoje, você vai assistir Mad Max, você vai assistir Jurassic World, vai estrear, ou deve ter estreado já, o... Exterminador, óbvio, I'll Be Back. Resumindo, é nostalgia pura dos anos 90. É tudo, só falta os caras fazerem um... Só falta os caras fazerem um remake de Os Kunis e Os Grêmios, cara. Pois não, é lembrado. Ah, duas coisas que a gente percebeu no filme, a primeira, o cara que faz o Rei do Crime da série Demolidor na Netflix, totalmente diferente no filme. É aquela voz grossa. É outro cara, é outro cara. E o do... É, essa foi eu que notei, eu sou muito fã da série Nine of Rises da Kappa, sou fãsata da série, e a doutora do filme, cara, ela está com um visual idêntico à Regina. Não, só faltou aquela... Eu não sei se vocês notaram isso, mas como eu sou muito fã da série, eu percebi logo de cá. É porque já me esclou, a mina é ruiva, cabelo curtinho e dinossauro, então... Aí cá, já fica essa dica aí, ó. Vê se não vai remasterizar... Vai ser remake, vai ser remake, vai ser remake. Vai remakezinha aí pra nós, é do Nine of Christ, velho. Por favor. Beleza? Fechou? Então é isso, galera, o filme é isso, assistam, quem assistiu, comenta aí embaixo, fala o que vocês acharam, e pau no gato. Falando um pouquinho agora de games, pessoal. Games. Estou aqui com esse lindo jogo, por favor. The Witcher 3. The Witcher 3. Cara do céu. Olha isso. Pô, qual jogo de Play 4 tem uma luvinha dessa? Não se disseram outra. De algum jogo nem com isso, mas enfim. Agora, pelo valor de 229 dilmas. Isso é preço oficial, porém... Porém, a gente tem uma dica pra vocês, uma dica no final aí, depois, pra vocês. Cara, The Witcher 3 conta a história do bruxo Geraldão de Rivia, o Geralt de Rivia. A dublagem do jogo tá excelente, excelente. O Geraltão aqui, ele é um caçador de monstros, ele é um bruxo caçador de monstros. E, enfim, eu não vou dar mais da história pra vocês, depois vocês pesquisam aí. Se virar. Vocês pesquisam qualquer história do jogo, mas é sensacional. Mas, resumindo um pouquinho, é só o bruxo Geraldão de Rivia atrás da filhinha de criação dele, né? A Siris, que é a filhinha de criação dele. E, enfim, aí o jogo vai se desenrolando. Prometeram mais de 200 horas de jogo. Pelo menos. 200 horas. Pelo menos. Sem botar nas duas LC que vão pra sair, que vão adicionar mais 40 horas de jogo. Você vai passar. Mas, olha isso, cara. Você pega hoje, você... Você me entende. Você pega o seu dinheiro suado. Aquele dinheiro suado que você gastou. Pô, cara. Você compra um jogo, você abre aqui, ó. Olha o capinha. Não tem nada no jogo. Não tem nada no capinha. Mas, olha o que os caras da CD Projekt fizeram. Primeiro. O jogo tá manual. Cara. Manualzinho. É raro de se ter. Segundo. Os caras trazem aí um universo do The Witcher. Um mini compendio também junto. Outra coisa. Os caras te dão dois adesivos. Um eu já gastei, já coloquei lá no meu Play 4. Ficou lindão. Ficou bonito. Ficou bacana. Os caras escreveram uma cartinha pra você. Pra CD Projekt Red. Escreveram uma cartinha pra você falando do seu dinheiro suado. Os caras tão agradecendo por você ter comprado o jogo deles. E... Ah, tem também o audio track, o original sound track que eu deixei lá em cima. Trisa sonora. Trisa sonora que eu tava ouvindo. Muito boa. Se você tinha speak era medieval, assim, sabe? Bem bem celda. Bem celda as musiquinhas. Total. E olha essa lindeza. Eu tô pensando em moldurar esse quadro aqui, hein, cara. Olha isso. O mapa. Cheiro delicioso. Só quem é viciado em vídeo entende assim. E apesar de ficar aqui e ser pequeno assim, Acredite, o mapa é gigantesco. É enorme. Mas para os apressadinhos de plantão, Tem aquele sistema de viagem rápida. É. Porque, né? Pelo amor de Deus. Falaram que no jogo, Pra você passar de uma ponta a outra, É mais de 40 minutos. Você imagina que o Geraldão no cavalinho, Carpeado. Vamos, carpeado! No cavalinho aqui, ó. 40 minutos para passar de uma ponta a ponta do mapa. É muita coisa. Sem contar que esse cavalo, Meu Deus do céu. Ele é, digamos, um pouco complicado, né? É, é. Eu acho que ele não tem algum tipo de descenso de cavalinho. Mas você o chama, Ele aparece nos lugares mais absurdos e impossíveis. Realmente. O maldito do Carpeado só aparece nos lugares mais nadavelos. Mas isso não estraga o jogo. É um ótimo jogo. Pra mim, eu acho que ele vai forte candidato a game do ano. Mas vamos esperar ainda agora o Batman, Que já sai nessa semana. E o meu queridão Metal Gear. Metal Gear. E o meu queridão, Meu queridão Fallout 4, Que eu acho que esse é o The Family. Cara, aquela demonzinha dos caras. Demonzinha é boa. A demonzinha. Aquela... Demo. Aquela demo. A gameplay que os caras mostraram, né? 3. Cara, lindo. Sensacional. Agora tem um esquema da hora pra vocês. Vai tá passando aí, Tá na descrição do vídeo. Sate Games. Vocês vão falar com a Alice, tá? E o jogo sai por 200 reais. Tá barato ou não tá, Bangu? Tá barato pra caramba, mano. Cara, 200 reais. E você tem todos esses conteúdos de uma boa. Você tá trabalhando, Você não tem tempo de ir lá comprar. Não tem problema. Você fala com ela e lhe manda um entregador entregar algum metrô ou trem próximo de você. Já era. Você manda. Pagou na hora. Pagou na hora. Pegou o jogo. Já era. Cartão? Não tem problema. Eles levam a maquininha pra você. Garantia. Tudo certinho. Galera. Satinha. Valeu, Alice. É nóis. E agora, livros. Essa belezinha aqui, cara. O Demonologista. Do Andrew Piper. Andrew Piper. Bom, o livro conta a história de um demonologista, como o próprio nome diz. E ele tem muita referência, assim. Eu achei o livro parecido. Uma fusão entre Exorcista e o Código da Beat. E esse livro aqui é da editora Darksiders. Abraço, Jesus. Salve, Jesus, menino Jesus. Jesus da Darksiders. E dois adentos. Vai virar filme. Acredito que vai ficar. É, eu acho que vai virar, se eu não me engano, pelo diretor do... Acho que do Forrest Gump. Se eu não me engano, se eu não me engano, tá? Mas depois a gente corre aí. Mas acho que vai ser um filmão. E também esse livro ficou na lista dos 10 mais vendidos da Folha. Ou seja, tá vendendo muito. Se você quer comprar um livro, tá sem a opção de ler, Demonologista, cara. Da editora Darksiders. Muito bom o livro, tá? Não, sem contar o esmero dos caras, né? O capricho. Olha isso, velho. O acabamento dele parece como se fosse aqueles livros antigos. Capadura também, tá? Porque a Darksiders é perita em fazer só livros de capadura. Então fica aí. Eu não penso assim. Fica a minha dica, é. Fica a dica. Se eu não me engano, ela tá R$29,90 em qualquer site que venda livros. Submarino, sarágua, blá 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 blá, esses aí. Beleza? Fechou? Palmo gato? Bora. Bora falar que cego, né? Bom, eu tenho assistido muita coisa ultimamente, Leandrinho também, e a gente chegou num acordo de falar sobre Flash. Galera, assiste Flash. Assistam Flash, pelo amor de Deus. E o Remolidor também. O Remolidor foi, pra mim, tá aqui as duas, ó. Pra mim, foram grandes surpresas. Foi grandes surpresas. Principalmente o Flash. Principalmente o Flash. Eu confesso que falei muito mal do Flash antes do Flash começar. Primeiramente, o palco, vai ser uma droga, mas não. Só o primeiro episódio já me ganhou. É muito bom. Conta a história, né, do Flash, que é o Barry Allen, que a mãe dele morre. E aí tem toda uma trama por cima. O pai dele é preso injustamente por ter sido acusado de ter matado a mãe. E o mais engraçado, curiosidade, é que o Flash, o pai do Flash na série, foi o Flash dos anos 90. Muito legal isso aí. Achei isso daí bacana. Essa tiradinha assim. E até falaram ultimamente que esse... O Flash dos anos 90 seria um Flash atemporal dessa série. Eu falei, é meio confuso, assim. Vocês vão ver, a série era um pouco confusa nessa coisa de atemporal. Essa coisa de voltar no tempo e tal. E tem isso muito na série, que é uma coisa que eu adoro. Mas enfim, Flash aí é uma boa pedida pra vocês assistirem. Comenadaço. Acabou agora a primeira temporada, então, galera, assistam. Assistam. Boa demais. E também o Demolidor na Netflix. Os caras já liberaram todos os episódios de uma só vez. E já confirmaram. Justicearam na segunda temporada, cara. E é isso aí, galera. E aí, galerinha. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, hein? Valeu, galera. Se inscrevam no nosso canal. Tá aí os links aí embaixo das nossas redes sociais, páginas. Essa semana tem cover. Tem também mais um quadro pra vocês, que vai ser o nosso The Leandros Classics. Que é onde vai ter só músicas mais antigas. Aquele Alfa FM. Vai ser da hora isso daí. Então, se você gostou, dicas, sugestões, deixa aí nos comentários. E obrigado, galera. Valeu, Leandrinho. É isso aí, gente. Até a próxima. Até nós. Valeu. Uh! Tchau, tchau.